hoje eu descobri porque que me falaram que pato precisa de água para se reproduzir descobri algumas curiosidades sobre pato e vou falar para você que é a primeira delas patos são sociáveis então se alguém for criar um pato de estimação por favor crie dos patos pato gosta de andar em grupo gosta de viver em conjunto com outro pato uma segunda curiosidade patos ele ouvem e respondem ao som se ele for ensinado então tem pato que chega uma criança joga um objeto pato chega lá buscar esse objeto e vou ver para criança também ensinado eles realmente aprendem os patos eles chegam a viver até 20 anos é uma vida longa ainda esses patos é bom para mim que está criando esses patos aqui no rancho a quarta curiosidade é que pato é a única ave que ali anda nada e voa e esses patos aqui do rancho mas está dando um voo longo ainda não consegui filmar eles voando mas já estão voando já acho que uns 40 metros já vi eles voando é os patos eles vivem na terra a maior parte do seu tempo mas eles gostam de se acasalar na água é o vídeo aqui não deixa negar isso não hein uma sexta curiosidade é que pato a gente come de tudo né mas isso aí a maioria das pessoas já sabe mas pato são como as galinhas são onívoros então se jogar carne para eles comem comem milho comem folha até pedaço de prático se você jogar no chão eles engolem esse prático as patas elas chegam a botar 100 ovos ao ano o oitava curiosidade é que os patos mesmo quando eles mergulham como na imagem aí aparecem deles mergulhando eles somem dentro da água e quando ele sai da água a a pele do pato está seca as penas não deixam ele molhar a pele as penas dele protege muito eles ficam sequinhos uma outra curiosidade é que quando os patos estão dormindo é a única ave que ela dorme com a metade do cérebro ligado e a e a outra parte do cérebro tá em alerta a eles e pato anda bastante à noite no rancho quando dormindo no rancho de vez em quando você escuta aquele barulho esses patos são grandes você até pensa que alguém está andando mas é os patos que estão caminhando pelo rancho a décima curiosidade é que os patos eles são considerados filhotes dos patos precoce então os patos assim que eles nascem eles já começam a andar e já sai do ninho então eles são muito ativo já nascem já querem sair correndo agora a segunda leitura que eu fiz a décima primeira curiosidade é que os patos são monogâmico durante a estação de produção de reprodução na verdade né então aí eu vou ficar observando isso aí com meus patos mas ele se acasala apenas com uma fêmea aí só no próximo ano que o pato vai trocar de parceira vamos observar para ver se corresponde a leitura mesmo nós estamos vendo aí o o namoro do francês e a portuguesa né vamos ver se ele se o francês vai trocar de namorado não quem se interessar por criar pato eu estou gostando em da experiência de criar patos são muito amigável menos pato e se adapta bem a a ao local que eles estão morando entendeu vamos ver assim que eu vou deixar eles voar nem que eu não vou cortar as asas dele vamos ver se não vão sumir do rancho mas é isso aí criar pato realmente compensa então